Bem, amigos de Afilia Bex, vivemos um momento no mundo em que a palavra verdade não é pura, nem confiável, infelizmente. Um tempo que a verdade nos está sendo empurrada pela boca como sendo absoluta. O que virá após tudo isso? Governantes decidem o que é a melhor postura para esconder e manipular a verdade. Outros distorcem ela e apresentam a versão que mais lhes agrada. Também estão nos fazendo crer na transparência dos dados que apresentam em defesa da verdade. Órgãos da imprensa revisam relatos passados e escolhem quais fatos incluir e quais fatos deixar de lado. Mas uma versão da verdade ainda é verdade. Temos visto a verdade domesticada aos interesses mais variados. Verdade abusada, torturada, enganada, hostilizada e revista, enfim. Para o mundo em geral, a verdade hoje é apenas um ideal, uma ilusão, uma fantasia. Mas é a nossa verdade qual é? Qual será a tua verdade dentro da sua casa? Uma coisa eu tenho certeza que é verdade. O Senhor nosso Deus é muito mais que tudo isso que está acontecendo. E um novo começo está por vir. Uma nova história vai surgir e tenho certeza que a vida no mundo nunca mais será igual. Espero que o ser humano se torne melhor com tudo o que está passando. E que Deus abençoe a todos. Amém.